No dia 20 de outubro, a Escola Nacional da Magistratura, órgão da Associação dos Magistrados Brasileiros, fará o lançamento da sua plataforma de ensino na modalidade à distância. Com a pandemia, a gestão presente da doutora Renata teve que se reinventar e trouxe uma transformação digital para o ensino dos magistrados. O nosso corpo docente será formado por ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do STJ, juízes, desembargadores, advogados, promotores e membros de grandes renomes da comunidade jurídica. Além dos cursos de formação aos nossos magistrados associados à MB, aqueles cursos credenciados pela Infam, também forneceremos curso 100% online para toda a comunidade jurídica. Além dessa modalidade à distância, teremos e daremos continuidade às nossas parcerias com universidades internacionais e grandes instituições de renome no país. Além disso, também estamos fazendo uma grande parceria com uma das maiores edtech do nosso país para que o nosso associado e todos os alunos que façam matrícula no nosso curso tenham uma experiência digital com o nosso ensino. A pandemia trouxe para a atual gestão da doutora Renata uma necessidade de transformação e essa transformação também chegou à Escola Nacional da Magistratura. Por isso, eu convido a todos para participarem do nosso lançamento que vai ocorrer no dia 20 de outubro no canal do YouTube da ANM às 10 horas. Essa é mais uma iniciativa da ANB por você.